O pessoal da Lava Jato está meio polvoroso, da Lanhol, entre outros aí, alguns juristas também, com essa prisão, pela segunda vez em um dia, do Youssef, e depois a soltura dele também, através de um habeas corpus. Ele foi autorizado a deixar a prisão por volta das 7 horas de terça-feira, nessa segunda decisão a respeito do caso dele expedido ao longo do dia pelo TRF-4. O magistrado Marcelo Maluchelli, da segunda instância, havia despachado a ordem de soltura mais cedo, mas o juiz de primeira instância, o Eduardo Apio, publicou um novo mandado de prisão um pouco depois. O doleiro tinha sido preso preventivamente no início da noite de segunda-feira, no leitoral de Santa Catarina, por ordem de Apio, que assumiu os processos da Lava Jato em Curitiba, em fevereiro. O juiz de primeira instância afirmava na decisão que o acordo de colaboração firmado pelo doleiro na operação em 2014 não abrangia procedimento da Receita Federal acerca de possíveis crimes tributários atribuídos ao réu. Nesta terça, Maluchelli, magistrado de segunda instância, expediu ordem afirmando que o Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva só pode ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público do que ele mandante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Nesse contexto, revela-se ilegal a decretação da prisão preventiva de ofício, diz Maluchelli. Em sua segunda ordem de prisão, Apio afirmou que a ida dos agentes da Polícia Federal à Casa do Lerim em Itapuá, Santa Catarina, na segunda-feira, revelou indícios de sonegação de imóveis. Em audiência de custódia na terça-feira, a defesa de Youssef apresentou o pedido de relaxamento da prisão preventiva, afirmando que se tratava de uma medida ilegal e abusiva. Na decisão mais recente, Marcelo Maluchelli afirma que não existe alteração fática ou documento novo juntado que justifique a mudança de entendimento exarada em decisão que havia sido dada às 15 horas. Ao que consta, houve apenas a renovação do decreto de prisão preventivamente anterior de pedida, com inversos fundamentos e blá, 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 blá. Por fim, em 1754, Eduardo Apis expediu o alvará de soltura para o doleiro. A representação fiscal que motivou a prisão estava suspensa desde 2020 por determinação da juíza federal substituta Gabriela Hart. Ela havia acolhido uma manifestação do Ministério Público Federal que defendeu a suspensão pelo período de 10 anos na esteira dos benefícios obtidos por Youssef em seu acordo de colaboração premiada firmado na Lava Jato. Naquele ano, o Ministério Público Federal argumentava que o acordo de colaboração premiada previa a suspensão das investigações em curso e os prazos prescricionais quando a soma das penas nas condenações transitadas em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, resultasse em 30 anos de prisão no mínimo. Em decisão, Ápio Coutuno contestou a suspensão. Ele entende que a representação fiscal não integra o acordo de colaboração firmado na Lava Jato. Bom, isso aqui está acontecendo também no bojo de uma discussão em que viralizou, aliás, a declaração do Lula na entrevista de hoje ao Brasil 247 em que ele fala... Você até me mandou um vídeo que está circulando nas redes públicas e para a gente dar uma olhada. Foi uma declaração que ele deu ali mais relaxado, né? Eu não me lembro que você vai estar também com o silêncio. Eu não me lembro que você vai estar aqui com o silêncio. Eu não me lembro que você vai estar aqui com o silêncio. E, enfim, está ali uma discussão grande na comunidade jurídica. A gente até ouviu o doutor Marco Aurélio de Carvalho e ele tem uma opinião, assim, também sobre a prisão que seria autoritária, arbitrária. Mas eu queria ouvir você, meu caro. Como é que você vê a prisão? E o que o TRF4 teme com relação à Lava Jato? O que o Youssef pode falar também. Lembrando que, acho que nesse acerto de contas, não é bom falar em vingança, não. É justiça, né? Nessa, assim, vamos dizer, esclarecimento do papel de cada um no que fizeram com o Lula, naquele absurdo, aquela aberração jurídica que foi a Lava Jato e a prisão. O TRF4 está sendo mantido meio como o último bastião para ser desvendado. E o Youssef, eu acho que entra nessa conta também. Se você puder falar, meu caro, manda a bala aí, Vinícius, chegar lá, meu querido. Boa noite, boa noite, Kiko, amigos do DCM, gente querida. Fabiano França, é a copia e cola mesmo, Gabriela Ratti. Lembrou bem, viu, Fabiano? Um abraço para você. Olha, Kiko, primeiro, deixa eu falar a respeito dessa fala do presidente Lula. O presidente Lula, ele estava respondendo uma pergunta, maliciosamente, houve uma edição aí, uma edição de corte só, de começo e fim, não estou falando que eles mexeram nas falas, desse pessoal bolsonarista para colocar só esse trecho, a imprensa também, foi, a maior parte foi maliciosa dessa maneira. O Lula, ele estava respondendo sobre como passava, as coisas que passavam na cabeça dele quando ele estava na prisão. Então ele estava dizendo, de vez em quando, um procurador entrava lá, de sábado ou de semana, para visitar, para ver se estava tudo bem. Entrava três ou quatro procuradores e perguntavam, está tudo bem? E eu falava, não, só vai estar tudo bem quando eu fuder esse morro. É a fala de uma pessoa que estava presa justamente. O que você queria que ele pensasse quando estivesse na cadeia? O presidente Lula, depois que saiu da cadeia, ele já falou, e não só falou, provou com atos, que não está buscando vingança nenhuma. É um erro ele dar uma declaração desse tipo, por causa disso, isso é desse tipo de coisa. Mas é um erro a gente acreditar que o Lula busca a vingança do Moro também, porque não busca. Não busca, não fez nada até agora nesse sentido, não vai fazer. A fala dele foi uma recordação de um momento psicológico enquanto ele estava preso justamente. Isso ficou muito claro na fala dele, para quem assistiu tudo. Ele estava lembrando o que ele sentia na época. É isso. Em relação ao Alberto Youssef, em relação ao Alberto Youssef, é complicado, viu, Kiko? Veja só. Existe uma lei de 2019, ela foi criada até em virtude dos excessos cometidos por juízes como o doutor Bretas e o doutor Moro, durante a Lava Jato. É uma lei que proíbe, proíbe que o juiz de ofício, quer dizer, sem ser provocado por uma das partes, no caso pelo Ministério Público, decrete uma prisão. Proíbe que ele decrete uma prisão. Então, essa lei de fato existe. Vale lembrar que essa é uma lei, que apenas deixou mais claro algo que já existia na legislação brasileira. As pessoas podem botar no Google Lei nº 7.960-7960, de 21 de dezembro de 1989. De 89 a lei. E ela diz no seu artigo 2º, a prisão só será decretada, a prisão é processual, né? Só será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Ou seja, já era proibido antes dessa lei de 2019, isso que esse juiz fez agora, sabe? Já era proibido. Agora, Kiko, se você me permite, eu vou mostrar algumas coisas que foram, que ocorreram no âmbito da Operação Lava Jato. Ao longo de todo o tempo que teve a Operação Lava Jato, lá no seu núcleo principal, que era o de Curitiba, isso aconteceu muito, viu, Kiko? Algo que eu vou mostrar agora aqui, ó. O pessoal tá vendo? Eu vou mostrar o título dessa reportagem. Moro decretou prisão temporária sem pedido do MPF, diz o Ministério Público. Ah, olha aí. Em 16 de agosto de 2016. Desculpa te interromper, mas o novo juiz da Lava Jato tá usando os mesmos métodos do Moro. Olha, eu não acho, não. Vou te dizer por quê, mas... O Moro foi pior que ele, vou explicar por quê. Mas é por aí sim, Kiko. E ele decretou de ofício a prisão... De ofício quer dizer sem provocação, né? Sem que a outra parte tenha pedido. De ofício, a prisão temporária da publicitária Mônica Moura, mulher do marqueteiro João Santana, em fevereiro deste ano, sem que o Ministério Público tivesse feito o pedido. O pedido do MP no caso de prisão preventiva dos dois. O pedido do MP no caso era de prisão preventiva dos dois. Bom, ele decretou essa temporária sem esse pedido. Olha, isso não foi a única vez. A gente lembra de uma... Lembra, Kiko, que eu escrevi uma matéria no All, que depois o Deltan Dallagnol, ele me xingou, a gente viu o áudio depois que vazou, ele falava, ah, esse vendido, né? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Era essa reportagem aqui, ó, gente. Documentos indicam grampo ilegal e abusos de Moro na origem da Lava Jato. Em determinado ponto dessa reportagem, Kiko, que eu já estou achando aqui, olha o que diz... Opa, não é esse nome, é outro nome. Outras nove vezes, então, são onze, porque tinha duas antes disso que eu te escritou. Moro deferiu quebras de sigilo sem ouvir o MPF, justificando da mesma forma. Não ouvi previamente em virtude da necessidade de não haver solução de continuidade da diligência e por se tratar de prorrogação de medidas investigatórias sobre as quais o MPF já se manifestou favoravelmente anteriormente. Isso é uma balela, porque o grampo, ele tem que ser pedido continuadamente. Você não pode grampiar indefinidamente uma pessoa. Então, o que ele fez, o Moro, foi nove ou dez, onze vezes, na verdade, onze vezes, ele decretou medidas cautelares e investigatórias sem que o MP tivesse pedido. Igualzinho aconteceu com esse juiz agora. Quase igual. A gente vai ver que é quase igual. Ele fez isso. Então, você viu, ele prendia sem o MP mandar. Ele decretava uma série de medidas cautelares e investigativas gravosas, né, contra o investigado, sem o MP mandar, sem o MP sequer pedir, sem dar vistas para o MP. O Alberto Youssef, ele ficou grampeado, Kiko, de 2004 a 2006, ou foi de 2006 a 2009, uma dessas duas coisas, está nessa reportagem que eu mostrei. Ele ficou grampeado durante dois ou três anos, Kiko, sem que o MP pedisse uma única vez para ele renovar esse grampo. O grampo tem que ser renovado. Ele foi grampeado de ofício. De ofício. O chamado cachorrinho, né, ele estava sendo grampeado e grampeado para o Moro, né? É isso aí, né? É uma escuta do Moro. É isso aí. Isso. O do Moro, que em determinado momento a defesa do Youssef recorreu ao TRF-4 e o TRF-4 manteve a decisão ilegal do juiz Sérgio Moro, respondendo a sua pergunta de por que o TRF-4 tem medo dele ser preso. Ele tem muita coisa a falar quando ele for preso, sabe? Ele tem muita coisa. Então, não há novidade. Eu já falei mais de uma vez aqui que não existe nada pior do que uma lei. É melhor uma lei que não é cumprida do que uma lei que é cumprida para uma parcela da população. Porque aí, essa lei, ou dependendo da circunstância, porque aí cria cidadão de segunda classe, primeira classe. Para esse, a lei é aplicada. Para esse, não. Então, é melhor não aplicar para nenhum. Então, é melhor falar que a lei não pegou. Não vale você aplicar quando quer. Aí você manipula o sistema de justiça e a legislação de uma maneira a criar privilégios, a criar impunidades. Veja, o que aconteceu, por que eu digo que é diferente esse caso do caso do Moro, que simplesmente agiu ilegalmente mesmo. O Moro foi covardia o que ele fez com o Rousseff, com a mulher do John Santana e com uma série de investigados em caso da Lava Jato. Quando não, ele mandava, ele mandava o Ministério Público pedir, ou pede aí para mim porque não quero pedir de ofício, já pedi muito, já mandei muito de ofício. Tem essas conversas na Lava Jato, ele mandando o Ministério pedir, falando, segura, não pede prisão agora que agora não vai dar para conceder. pede daqui a pouco, meu Deus do céu. Aí, Kiko, isso era o que o Moro fazia, absolutamente ilegal. O que faz esse juiz? Existe, desde 2020, é bem dito por esse juiz federal, um documento que prova ilegalidades e descumprimentos da lei e do próprio acordo de delação que são externos ao processo em que o Alberto Youssef assinou sua delação premiada. Quando você assina uma delação premiada, não é que você assinou e você tem direito de cometer uma série mais de outros crimes. Você só se livrou daqueles crimes naquele processo. Ele cometeu outros, cometeu outros, era por isso que você precisou preventiva. Então, tanto que era um documento que veio da Receita, do Tribunal de Contas, não tinha nada a ver com isso que ele assinou e ainda assim a doutora do Copicola deixou ele lá, falou, não, 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 10 anos para ele, aí sem nenhuma punição conforme o MP pediu para ela. Esse juiz chegou agora e falou, escuta, acabou essa palhaçada aqui, esse negócio de 2020 que era outra coisa, não, por isso aqui pode. E decretou prisão. Por que ele não aguardou o Ministério Público Federal pedir? Porque o Ministério Público Federal, lá do Paraná, o pessoal do doutor da Daminhol, do Pozobon, do Januário, esse pessoal todo, esse pessoal está pedindo a soltura do Youssef, eles querem ver o Youssef longe do Brasil. O Youssef fugiu do país assim que o Moro decretou a delação premiada e mandou ele embora, falou, não volta mais, fica aí, já ouvi tudo o que tinha que ouvir de você, você já deu a delação, tchau. Então, se você for esperar o Ministério Público pedir, não vai acontecer nunca, não vai acontecer nunca. O que a gente faz então? Deixa o Moro descumprir a lei, deixa quando não importa descumprir a lei e agora, quando é o Youssef que vai chegar para ser preso, ah não gente, olha a lei, olha a lei, cuidado, não vamos descumprir a lei. Ora, tenha dó, é o que eu digo, uma lei, eu não posso falar contra a lei, é verdade que não pode pedir sem pedir, mas vai fazer o que, meu Deus do céu? O Ministério Público do Paraná não vai pedir a prisão desse senhor, pelo contrário, ele pediu a soltura, ele pediu para que não valesse nada contra ele, assinou um acordo de delação premiada de pai para filho com ele.